A Fiocruz entrega hoje 500 mil doses da vacina produzida em biomanguinhos. O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, e o médico Marcelo Queiroga, indicado para assumir a pasta, estão no Rio para receber essas vacinas. Vamos até lá então. O repórter Tiago Pimenta tem outras informações. Bom dia, Tiago. Oi, Daniela. Bom dia para você. Bom dia a todos. O primeiro lote fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, com 500 mil doses, foi produzido com matéria-prima importada. Aqui no Rio, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga vão visitar as instalações no local de fabricação e vão acompanhar a saída da primeira remessa. Outras 580 mil doses devem ser entregues pela Fiocruz já nesta sexta-feira. Ao todo, só essa semana, a previsão é que a produção chegue a 1 milhão de doses. A Fiocruz obteve na semana passada o registro da Anvisa para a primeira vacina produzida no país. Durante todo o mês de março, a previsão é que sejam fabricadas, aqui no Rio de Janeiro, 3 milhões e 800 mil vacinas. A expectativa é que a Fiocruz chegue a marca de 1 milhão de doses por dia. É com você, Daniela. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom dia. Lembrando que a TV Brasil vai fazer a transmissão dessa entrega dessas doses de vacinas.